A diferença é absurda, no caso dessa sequência aí toda que teve no material original, onde não tinha quase nada. Pra quem queria um toque Revengers, com menos romance, lutas mais bem feitas e um protagonista que bate mais do que apanha. Olha, esses autores, pelo amor de Deus, eu sei que é um show, né, vai ter uns exageros, mas pegue em leve, pelo amor de Deus. Fala, gente, voltamos aí com as primeiras impressões da temporada de abril de 2024. Começando aí com Windbreaker, os primeiros animes aí, a chamar atenção na estreia. Que estreia, né? Quem conhece o mangá, então, deve ter ficado muito impressionado, porque melhoraram um bando de coisas. E colocaram uma sequência lá que ficou espetacular em termos de coreografia, que também não existia no original. Nesse vídeo aqui, eu vou dar uma geral do que eu achei nesse primeiro episódio, e comparar também um pouco o material original, e as melhorias, várias melhorias que eles fizeram. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros da Partido Plus no Discord, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então, quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E membro, já saiu aí três partes das primeiras impressões de vocês, onde eu já comentei uns 20 animes. Pros membros, eu comento tudo que eu assisto, eu assisto praticamente tudo que estreia. Agora, em vídeos separados aqui pra todo mundo, eu só pego as estrelas que mais me chamam atenção. E algumas, eu espero uns dois ou três episódios. Esse aqui não. O Endbreaker já começou com o primeiro episódio, que tem cenas impressionantes. Tem coisa pra comentar. Então, esse aqui, o ideal é comentar no primeiro episódio mesmo, não esperar. O começo já é interessante, porque fica na psique do protagonista, fizeram um jeito todo estilizado, lá ficou legal. Então, basicamente, ele não acorda a bamba, porque aquilo lá representa o psicológico dele. Ele, a vida inteira, sendo julgado pela aparência dele, os olhos dele que são de cor diferente. Parece que ele tá usando ele de contato, né? Mas é os olhos dele que são de cor diferentes. O cabelo dele também, metade de uma cor, metade de outra. E, nossa, os pais dele, no caso, falavam mal dele por isso, tratavam mal ele. Os colegas também. Então, ele foi rejeitado por praticamente todo mundo que ele conhecia a vida inteira. E isso deixou ele muito arredio. Ele até cai da corda da bamba lá, que é o ponto que o psicológico dele foi pro brejo. No caso, ele ficou extremamente arredio com as pessoas, esperando o pior sempre. Então, eles tentam justificar esse comportamento do protagonista, que é um pouco chato no começo, eu admito. Porque eu também não gosto desses protagonistas nervosinhos. Mas eles tentam justificar ele ser desse jeito aqui. Não é um negócio... Ah, não, é a personalidade dele. Ele é aquele cão raivoso. Porque isso é uma personalidade. Em Shonen, geralmente, tem um desses, por exemplo, em Hero Academia, o Bakugou. Que é o nervosinho, esquentadinho. Então, eles botam os personagens assim, porque tem gente que gosta. Aqui, eles tentaram justificar por que ele é assim. Isso eu achei legal. E, bom, não tem esse negócio todo no original. Isso aqui, eles pegaram com base em várias coisas que vai explicando no mangá. Aí, eles aglutinaram. Pô, vamos dar uma base psicológica mais forte. Pra, no caso, não parecer só um cara mais nervosinho. O protagonista nervosinho de Shonen. Então, eles fizeram tudo isso no começo, que não tinha no original. Quando eu fui dar uma olhada no mangá, depois que eu terminei o primeiro episódio, que eu gostei. Isso aí já, nossa, pô, que coisa legal que eles fizeram aqui. Então, eu fiquei procurando. Por que tem aquela cena inicial? Não tem aqui, não? Não, eles inventaram. Mas, bom, o protagonista salva uma garota logo no começo da história. Tava sendo atacada por alguns delinquentes. A reação dele, quando ela vai querer agradecer ele, é muito bizarra. Porque, primeiro, ele cora pra caramba. Ou seja, não tá acostumado a falar com a garota. Na verdade, pra gente, ninguém falava com ele direito. Só rejeitavam ele, falavam mal dele pelas costas. Então, essa garota aí, falar com ele, ser legal com ele, foi um negócio completamente doido pra ele. Tendo que ter umas reações muito esquisitas, com certeza. Aí, entra a opening. A opening foi legal, muito bem animada. Na verdade, esse anime tá mega bem produzido. Mas, se eu já tinha falado o que ia acontecer, esse anime tava na minha lista de apostas, se vocês não lembram. Eu até separei as apostas dessa vez. Esse aí tava no setor de animes de ação. E foi exatamente o que ele entregou, que eu acho que ele vai continuar entregando nos próximos episódios. Ele vai sair muito bem em ação. Pra quem busca isso, eu creio que vai curtir. Já pra quem busca outros elementos, eu vou comentar mais à frente, eu não acho que vai ser o ideal. Como assim? Calma, eu chego lá. E, bom, ele vai lá, no caso, no restaurante da garota. Ela faz uma comida pra ele, agradecimento e tal. E o bicho é complicado. É arredio pra caramba. Você entende porquê, devido àquela base psicológica que deram dele no começo, mas é um pouco irritante. No caso, quando uma garota quer ser legal com ele, ele não deixa, no caso, fica mais irritado com isso que outra coisa. Porque não está acostumado a pessoas serem legais com ele. Mas, bom, embora seja nervosinho, ele é uma boa pessoa. Tanto que ele viu que o velhinho lá esqueceu alguma coisa, levou pra ele e tal. Então, embora ele seja meio arredio com as pessoas, digamos que ele tem um bom coração. Isso aí que deixou bem claro. E, bom, depois disso, aparece aquele pessoal que aí deu uma surra. No começo, pularam a luta do começo, porque foi tão fácil que nem precisava mostrar. Só que aí pra compensar essa detalhe, porque o cara volta com o exército lá, pra dar uma surra no protagonista. E ele não tá nem aí, mete um socaço no carro. Ficou bem legal essa cena. E depois disso, vem um bando de coreografia de ação. Caramba, ele luta muito. A coreografia ficou muito legal. A luta não para. É um movimento atrás do outro. Inclusive, quem conhece o material original, deve ter ficado meio bugado com essa cena. Eu já vou explicar por quê. Mais à frente, eu vou comparar certinho. Essa é a parte mais legal de comparar. Porque a diferença é absurda. No caso dessa sequência aí toda, que teve o material original, onde não tinha quase nada. E, bom, o cara que ele deu um socão, pega a garota de novo. No caso, ela já era, no caso da garota, sendo ameaçada no início. Aí, de novo, pega ela agora de refém, basicamente. O protagonista parar e apanhar dele sem fazer nada. E, bom, a reação dele é meio inesperada. Ele, da mínima, ele sai correndo pra cima do cara e mete um chuteão nele. Tudo bem que era perigoso. Ele poderia ter soltado a garota, tá no processo. Mas, ele não se timidou, não. No caso, só foi pra cima do cara. Então, realmente, essa eu não esperava. Eu pensei que ele iria parar ali e começar a apanhar. E, como é show, né? Ele pode apanhar pra caramba e tal, que não iria morrer. E aí, apareceu o pessoal lá. No caso, que aparece na opening pra salvar ele. Os outros alunos do colégio. Porque um dos twists, na verdade, é esse. No caso desse primeiro episódio. Porque, na sinopse, ele quer ir pra esse colégio de delinquentes. E quer se tornar o cara mais forte lá. Desafiar todo mundo e tal. Se tornar o mais forte. E ser respeitado por isso. Pela força. Entendeu? Ele não acredita mais em amizade. Nada disso. Porque ele foi rejeitado a vida inteira. Então, pra ele, tudo se estabelece à base da força. Então, ele queria ir pra esse colégio. Onde tinha os delinquentes mais fortes. Pra poder se tornar o maior óleo lá dentro. Enfrentando todo mundo. Então, fica estabelecido isso. Desde o começo lá. E você não tem o contraponto. Embora, tem algumas coisas muito estranhas na opening. Se você reparar bem. Tem ele, basicamente, se juntando ao grupo dos delinquentes do colégio, né? Então, ali já dá uma dúvida. Mas, se você não viu a opening, tem gente que pula a opening. Realmente, vai te pegar de surpresa o twist que vai acontecer. Porque vai seguindo aí. Ele luta de novo contra mais um bando. E a gente não para essa sequência de ação impressionante. Até que o cara corta o tornozelo dele. E ele não consegue mais lutar. Mal consegue andar. Na verdade, tem uma coisa muito bizarra quanto a isso. Mas eu vou comentar mais à frente. De qualquer forma, o cara acertou lá um corte. No pé dele. E ele não tá conseguindo andar mais. Mas tá tentando defender a garota ainda assim. Então, de novo, prezando que ele é uma boa pessoa. E, bom, quando parece que ele vai ser espancado. Aparece o pessoal aí desse colégio. Que ele vai entrar. E, bom, começa a espancar todo mundo. Mas coreografias já são muito legais. Deu a entender também que essa garota aí. tem relação com alguém do colégio dele. Porque esse é alguém, no caso, que provavelmente é o chefe dele. Ou algo parecido. Provavelmente é esse de cabelo branco. Eu não conheço. O original não tem spoilers. E ele deve ter alguma relação com essa garota. Eu não sei se é o namorado dela. Se é irmão dela. Parente. Sei lá. E o protagonista fica de cara. Sem entender nada. Porque os delinquentes. Que ele pensou que iria derrotar no colégio e tal. Que eram pessoas ruins. Na verdade, protegem esse bairro. Que não tem polícia, aparentemente. E o pessoal, inclusive, que mora aí. Nesse distrito. Adora eles. Vai na janela. Tá comemorando que eles aparecem. Então, basicamente, são delinquentes do bem. Só que o protagonista não sabia disso. Então ele fica meio... Que que é isso? Tipo, tudo contra o que eu pensava. E ele comenta. Até que achou isso muito legal. De uma forma bizarra. Porque ele sai correndo. Falando isso. Parecendo que vai atacar eles. Quando eles não fizeram nada. Só que, na verdade, ele voa por cima deles. Literalmente, ele voa. Sim. Ele pulou. Mas, pelo amor de Deus. Eu vou. Então, você foi exagerado, por favor. Então, são shonen. Isso já vale avisar. Isso aí vai ter um bando de exageros. Tá na cara. O primeiro episódio já deixa bem na cara. O cara pegou e torceu um bastão ali. De mentar. Como se não fosse grande coisa. Esse aí saiu com aquele pulo gigante. Então, esperem. Muitos exageros. O outro deles, inclusive, é que o protagonista. Tava com o pé. Todos os lados. Não conseguia nem lutar. No caso, devido ao corte no pé dele. Aí, a mulher enfaixou o pé dele. E ele tá curado. Ele sai correndo. Dá um salto gigantesco. E acerta. Então, o cara lá que ia pegar o pessoal do colégio pelas costas. Então, ele mete uma voadora no cara. Então, assim, ele é legal. Mas, você fica. Pera. Alguns segundos atrás, ele tava que nem conseguia, na verdade, se mexer direito lá. Por causa do corte. E aí, a mulher só enfaixou o pé dele. E ele tá curado, assim. Tipo, sai correndo. Igual um doido lá. Então, olha. Esses são todos. Pelo amor de Deus. Eu sei que é um shonen. Vai ter uns exageros. Mas, pegue em leve. Pelo amor de Deus. Em parte, eu fiquei rindo. Porque esse é um dos clichês mais clássicos que existe em shonen de ação. Você enfaixou. Tá curado. A pessoa pode estar com um buraco no peito. Quebrou o braço. Mas, enfaixou. Tá curado. Não tem problema. Ele sai andando lá. E faz, às vezes, mais do que fazia antes de ser enfaixado. Então, olha. Eu não sei onde os atores tiram isso. No caso, fica copiando um do mangá do outro. Eu não sei ter que ver essa ideia maluca de que enfaixou tá curado. Mas, muitas obras fazem isso. E essa aí foi mais uma delas. Foi só enfaixar o pé que tava bom. Nunca se podia sair correndo e dar um super pulo que não tinha problema. Mas, bom. De qualquer forma, foi bem legal a parada de ação. Super fluido. Bem coreografado. Olha, não tem o que falar. Os exageros é um shonen de ação. Eu já esperava. Às vezes, eu vou pegar no pé porque eu sempre acho bizarro. Mas, que era esperado era. Mas, dentro da proposta de ser um mangá. Onde vai ter o pessoal de um colégio aí lutando contra várias gangues. Outros colégios. Delinquentes, etc. Olha, foi um primeiro episódio muito legal. Mostrou que a ação vai ser de primeira. Que vai ser o foco aqui. É basicamente luta sem parar. A impressão que dá. Pela opening também. E ele fazendo amigos. O protagonista finalmente saindo desse isolamento dele aí. Até deu spoiler disso no final do episódio. Já comentam lá que ele vai virar o herói do local no futuro. Então, deve ter um desenvolvimento pra ele. Ele deve ficar mais manso com o tempo. Perder esse comportamento estressadinho, nervosinho dele. Ficar mais forte, obviamente, também. Enfrentar grandes desafios em termos de adversários. Então, essa é a proposta aqui. E dentro disso, eu acho que vão sair muito bem. Tentando até melhorar o original. Pelo amor de Deus. Se você comparar o primeiro capítulo do mangá. Sabe essa luta toda? Essa coreografia super legal. Depois que ele dá um socão no cara. Isso aí nem existe. Ele no original dá um socão no cara. E aí vai o outro pessoal pra cima dele. E aí já foca no cara pegando a garota. Nem mostra a luta. No caso, o pessoal impressionando o protagonista. Eles já vão direto pro outro cara que levou um socão pegando e usando a garota de refém. E aí ele vai lá dar uma voadora no cara. Certo? Mais um ou dois. E já fica coado lá porque cortaram o pé dele. Então, no mangá é ridícula a cena de pequena. É muito curtinha. E aí eles criam toda uma coreografia. Uma cena gigantesca. Que não existiu e ficou muito boa. Na verdade, foi uma coisa mais impressionante. Porque é uma coreografia longa e bem feita. Então, muito legal. Teve seus exageros aqui e ali. Mas como eu falei, isso era esperado. Quem não gosta desse tipo de coisa, com certeza não recomenda esse mangá. Quem já viu, por exemplo, Tokyo Revengers. Eu espero exageros daquele nível aqui. O cara que vai apanhar muito e vai se levantar. No caso, vai aguentar umas pancadas que não deveria aguentar. Talvez não tenha tantos exageros. Porque Tokyo Revengers extrapolava o nível que, pelo amor de Deus. Tipo, você ficava rindo em vez de ficar tenso. O cara levava com ferro na cabeça, até entortar. Quebrava, aparentemente, o pedaço da cabeça. E continuava de boa. Até quando nada tivesse acontecido. Olha, era um nível de maluquice que eu acho que talvez esse não chegue. Mas que deve ter alguns exageros, com certeza deve. E tem uma outra grande diferença aqui. Tem uma animação boa. E o protagonista aqui luta. Ele pareceu foda pra caramba ali naquela luta. Contra um bando de gente ao mesmo tempo. Então ficou muito legal. O problema é que ele tem essa personalidade nervosinha. Isso pode melhorar com o tempo ou não. Isso aí eu não tenho spoilers do que vai acontecer. Alguns já estão shippando ele com essa garota aí. Porque é a única garota que aparece nessa história. Aparentemente, já que na opening, não mostrou ninguém fora ela de mulher. Só tem homem. Essa obra aqui parece pra quem só quer ver homem dando porrada em homem. É isso. No caso, quem quer ver interação com mulher, não pareceu o foco aqui. Essa parece que vai ser uma das poucas mulheres que vão das caras na história. Pelo menos pelo que revelou na opening. E ela pode virar interesse romântico do protagonista? Olha, nada impede. Mas ela parece mais velha que ele não sei quanto exatamente. Ela pode ter 18, 19. Ele tem o que? 15, 16, algo assim. Então é possível. Mas não tenho como prever esse tipo de coisa. No caso, eu não tenho spoilers. Mas geralmente shounens de ação tendem a ter um tiquinho de romance. Não costuma ser grande coisa. Às vezes fica, no caso, sem aparecer quase nada por um tempão. Aí tem um facefizinho. Ou um tease. Então pode acontecer. Pode realmente ter isso ou pode não ter. Isso eu não vou garantir nada. E bom, pra quem curte uma variedade diferente, vai ter nas temporadas, por exemplo, How to Fight. Que não tem nem perto da staff desse anime. A pena. Eu adoraria How to Fight com a staff. No caso de Windbreaker. Nossa. Porque How to Fight é basicamente esse negócio também de fretar delinquente. No caso, na verdade, muita gente fazia bullying com o protagonista também. Só que ele não começa forte. Dessa obra, começou forte já. Em How to Fight, o protagonista começa muito fraco. E aí ele começa a receber aulas lá de um cara. Não vou detalhar muito sobre isso. Mas ele vai treinando lá e fica forte. Ou seja, é aquele fraco que vira a situação com esforço. O que muita gente valoriza. Isso é legal também. E bom, depois disso ele vai enfrentando cada vez gente mais forte. Então vai evoluindo cada vez mais. Então a pegada é um tanto quanto diferente nesse sentido. Mas é basicamente um cara enfrentando um bando de delinquentes também. Então nisso vai ser relativamente parecido. Alguns pediram. Pô, Marco, não tem um anime parecido com o Windbreaker na temporada? Olha, provavelmente o mais próximo de Windbreaker vai ser How to Fight. Só que a produção dele vai ser muito inferior. As lutas não devem ter grandes acréscimos em comparação original como esteve. As lutas não devem ser muito fluídas. Deve ser um bando de quadro semi-estático. Então eu já tô com essa expectativa. Tô com expectativa baixa. Recomendo todo mundo a ter também. Pra não começar assistindo o anime esperando algo parecido com o Windbreaker. E aí se decepcionar. Se você botar a expectativa baixa e sair um negócio um pouquinho melhor do que você esperava. Você já fica feliz. Então eu recomendo isso pra How to Fight. Mas eu vou assistir. Tô interessado? Com certeza. Eu gosto do original. E bom, em How to Fight tem esse aspecto do romance. Um pouco mais presente. Não é aquele foco absurdo o tempo inteiro. Não é isso. Mas tem uma garota lá que o protagonista gosta. Vai desenvolvendo romance entre eles. Tem um final fechado até nesse aspecto. No caso, no final da história do mangá. Então sim, tem muito mais romance do que aparentemente vai ter aqui. Inclusive tem meio mais garotas do que vai ter aqui. Então How to Fight, pra quem quer, no caso, bastante porradaria com um pouco mais de romance. Talvez agrade mais. Só que esperem uma produção bem mais fraca. Eu tô avisando bastante sobre isso porque tem gente criando uma expectativa irreal. No caso que How to Fight vai ter o mesmo nível de animação que Windbreaker. Botando hypezão nisso. E essa gente vai se decepcionar. De qualquer forma, pra quem queria um toque Revengers com menos romance. Lutas mais bem feitas e um protagonista que bate mais do que apanha. Eu acho que o Windbreaker com certeza pode agradar. Pelo menos ele começou muito bem. Até quando você tava tentando melhorar vários aspectos do material original. O que sempre é muito apreciado. E bom gente, é basicamente isso. Comentei o que vocês acharam dessa estreia. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.